Olá, crianças! A história de hoje se chama Melhores Amigos. O verso para decorar está no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, verso 17, e diz Jônatas amava Davi como a si mesmo. A mensagem é, verdadeiros amigos amam uns aos outros. Quem é seu melhor amigo? E o que vocês gostam de fazer juntos? Davi e Jônatas se consideravam melhores amigos e amavam um ao outro. O rei Saúl mandou um convite a Davi. E assim, Davi se mudou para o lindo palácio. Pouco tempo depois, Davi ficou conhecendo Jônatas, o filho mais velho do rei Saúl. Davi e Jônatas se tornaram melhores amigos. Vamos atirar flechas ao alvo. Vamos andar a cavalo pelo campo. O povo de Israel também começou a amar Davi. Isso fez com que o rei Saúl pensasse que o povo dedicava mais amor a Davi do que a ele. Saúl ficou tão zangado que procurou uma ocasião para matar Davi. Por que seu pai está querendo me matar? Nem pense nisso. Mas é verdade. Amanhã vai começar a festa e devo jantar com o rei. Vou me esconder no campo durante dois dias. Se seu pai notar a minha falta, diga a ele que fui visitar minha família. Se ele ficar muito bravo, você saberá que ele está planejando me matar. Tudo bem. Esconda-se atrás daquele monte de pedras no campo. Se meu pai realmente estiver planejando algo contra você, eu o avisarei. Atirarei flechas na direção do monte de pedras e mandarei um menino procurá-las. Se eu gritar para ele que as flechas estão mais longe, então você saberá que meu pai realmente está querendo matá-lo. E você precisará fugir para estar seguro. Quando o rei se sentou para o jantar da festa, percebeu que a cadeira de Davi estava vazia, mas não disse nada. No jantar do dia seguinte, o rei percebeu que a cadeira continuava vazia. Então ele disse... Onde está Davi? Ele foi visitar seus familiares. O rosto de Saul ficou vermelho de raiva. Pensa que eu não sei que você está querendo que Davi se torne rei? Mande chamá-lo imediatamente, pois ele deve morrer. Jônatas entendeu que seu pai estava realmente querendo matar Davi. Na manhã seguinte, Jônatas foi ao campo, pegou uma flecha, apontou para um monte de pedras e atirou. O menino que o servia correu para buscar a flecha. Um pouco mais longe. A flecha está mais para frente. Quando o menino voltou com a flecha, Jônatas o enviou de volta à cidade. Então, Davi saiu do esconderijo e os dois se abraçaram se despedindo. Pode ser que não nos encontremos mais por um bom tempo, mas continuaremos amigos. Sim, seremos bons amigos para sempre.